E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje com uma notícia triste para os fifeiros. O estádio do Bayern de Munique é exclusivo da Konami, está fora do FIFA 20, ok? Há algum tempo atrás eu já tinha feito um vídeo falando que a EA Sports poderia sim perder licenças importantes para a Konami. E eu falei que a EA Sports iria perder grandes licenças e muita gente deu risada, muita gente achou que o vídeo era notícia falsa, que era clickbait, que era só para chamar atenção, que não tinha nenhum fundo de verdade. Mas está aí a resposta, perdeu o estádio do Bayern de Munique. Vocês falaram que é clickbait, isso é impossível de acontecer. Pessoal, a Konami não é nenhuma coitadinha sem dinheiro, o PES não faliu como muitas pessoas pensam de forma errada. A Konami tem muito dinheiro e está aumentando seus lucros. A prova está aí, vai conseguir tirar mais licenças do FIFA. Então vocês aí que não enxergam a verdade, vocês que não conseguem deixar de ser fanboys, abram o olho. Essa é uma mensagem para vocês, a Konami tem dinheiro e ela vai tirar licenças do FIFA sim, porque a EA Sports trabalha com licenças exclusivas. A Konami está dando troco, não tem nenhum santo nessa jogada. A EA Sports quer tirar tudo da Konami, a Konami quer tirar o que ela pode da EA Sports. E assim a gente segue com jogos cada vez mais capados para a gente. Só quem perde é o consumidor de PES e de FIFA, ou seja, eu também. Eu não estou nem um pouco alegre em dar essa notícia, porém, fica aquele sentimento de eu avisei. E vocês que falaram, ah, é clickbait, isso daí é só para ganhar visualização. Não, vai perder mais coisa, se atentem a isso. Vai perder mais coisa, a EA vai perder mais coisa para a Konami. Essa era a notícia para você não perder nada, para você saber de tudo que ficará de fora de FIFA 20. Se inscreva aí, eu fui.